4 Coríntios 4 Coríntios Olha isso, olha Vamos preservar Hoje é dia 7 de nove de 2022 Pra toda a galera aí da equipe do Patinhas Caminho de China Rogério, tá aqui com a gente Vai A grupa aí A tropa dele ali tá aí o Wesley Gabriel, o Zé do Gás Leandro aí de Campina Grande Jair de Campina Grande Salmori, Roberto Júlio, Júlio, Severino, é Deus A grupa do Manejo vai preservar aí Toda a galera aí do grupo Manejo vai preservar Amigo Mozar, Dinaí, Rafael Bananas, Domingo Pedro Siqueira Pedão Vai Para o grupo aí, Reino das Águas de Totemão Neto Seu Zé do Carro, Cuida Tiago, Pedro Algodão Negão das Gaiolas Cuida que isso é o Coringa, viu Quarto que bate aí E para todos os grupos que vão participar aí galera Adriano, José Cuida Cuida Ai Para Maria Para topado E aí E aí